E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu não sei que horas vocês estão assistindo esse vídeo, mas agora, hoje, na gravação, tá bem cedinho de manhã, o sol acabou de nascer, tá uma delícia, frio com sol, do jeitinho que eu gosto, e a gente tá num lugar maravilhoso, eu acho que vocês estão conseguindo ouvir o barulhinho da água, né, e ver aqui atrás de mim parte do lugar que a gente tá, que é incrível. E eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje, então, fazer um tour desse Airbnb, onde a gente tá aqui em Atibaia. Mas antes, como de prática, quero que você já deixe seu joinha, então, por favor, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, e bora pro vídeo. Meu nome é Thiago Gomes, e você tá no canal Just Gomes. Pessoal, sejam muito bem-vindos à Atibaia. Eu vou falar baixinho nesse primeiro momento, porque a gente tá bem cedinho, o sol acabou de nascer, como eu falei na introdução, e tem outros hóspedes hospedados aqui, porque sim, essa propriedade consiste em dois chalés, o chalé Lívia e o chalé Lilian, e também a casa dos proprietários, eu não quero, a gente não quer incomodar ninguém, certo? A gente vai começar o tour de hoje pela garagem, mas a garagem é a coisa mais mínima, é a mínima coisa que a gente tem pra mostrar, porque a garagem é comum, né? Acho que vocês conseguem ver aqui a bundinha do nosso carro, mas eu quero mostrar pra vocês essa propriedade maravilhosa onde a gente tá por esse fim de semana. A gente chegou ontem à noite, porque eu tive algumas reuniões de última hora, e a gente acabou que ainda não conheceu tudo, então a gente vai conhecer muitas coisas junto com vocês. Bora produção? Então bora! E a gente começa por essa cozinha externa. Ontem, na hora que a gente chegou, a proprietária apresentou pra gente o lugar, e ela falou que a gente pode utilizar sempre que a gente quiser. A cozinha externa é bem grande, tem forno de pizza, tem churrasqueira, enfim. Ela falou que inclusive o hóspede que estava aqui antes da gente fez churrasco todas as noites. E você pode usar, se você utilizar, você pode, se você reservar, você pode utilizar a cozinha externa. Deixa eu mostrar pra vocês, vamos entrar. Essa aqui então é a cozinha externa. É bem grande, é provável que eu esteja fazendo eco, porque ela é fechada, embora seja uma cozinha externa, porque ela é fora dos chalés. O chalé tem uma cozinhazinha, mas essa aqui é a cozinha grande, que você pode usar se você precisar ou se você quiser. E como eu falei pra vocês, tem forno de pizza e também churrasqueira, então fica à vontade aí, fica à disposição de quem aluga os chalés, um dos chalés, pra utilizar se quiser. Vamos mostrar o restante da propriedade de produção? Bora! Bom, e agora sim começa a diversão. Olha esse lugar. Paz. Estão ouvindo o barulhinho da água? Imagina que o microfone deve estar captando, né? A gente dormiu com esse barulhinho. É hipnotizante e realmente é como se fosse uma canção de ninar pra gente. Bom, o espaço é pet friendly, antes de eu mencionar. Tem muitos bichinhos por aqui, os proprietários têm alguns gatinhos, são três gatinhos, tem um cachorrão grandão que eu já mostrei aí pra vocês lá no Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, vai me seguir aqui, as pessoas de lá estão vendo tudo em tempo real. e os nossos cachorros também têm acesso livre aí a tudo, né? Todo, inclusive, a gente não sabe eles estão. O barulhinho tá atrás de mim, a Helena, gente, ela já correu atrás dos gatos, já... Enfim, já tá toda suja pra variar, né? Bom, atrás de mim, aqui, bem pertinho, tem a piscina, que você pode utilizar, e tem um solarium, né? Que também vira um fireplace à noite. Esse lugar à noite fica maravilhoso, fica incrível. Eu vou mostrar pra vocês um take de como fica à noite. Mas, né? Essas luzinhas aqui, elas ficam todas acesas, enfim. É uma outra vibe, mas da mesma forma tem muita paz. Produção, vamos seguir? E aí I guess it happens for a reason But it's like something feels different from back then Why don't we go back to, why don't we go back to Honestly, I'm open wide I don't feel like waking up without you by my side I still see your silhouette Why don't we go back to, why don't we go back to Your bedroom I feel you come back and see me And here on the deck of the piscina We can do some lunches because there's a table Like you're watching behind me And as I told you, there's a fireplace Or a lareira E a gente pode, inclusive, pedir lenha aos proprietários Eles preparam aqui o espaço e você pode ficar aqui curtindo a noite Enfim, curtindo o friozinho que tá fazendo agora Porque a gente tá em agosto de 2021 Tem feito bastante friozinho, principalmente de manhã e à noite E aqui desse lado a gente tem um lugar de muita contemplação Um lago de carpas Com carpas gigantescas e esse barulhinho da água caindo Eu acabei de falar com o proprietário, ele veio aqui bater um papinho pra gente Ele perguntou se a água tava incomodando muito esse barulho Eu falei que não, pelo contrário Porque foi realmente, como eu falei pra vocês, uma canção de linar pra gente E ele falou que ainda tem a cascata que eles desligaram pra não incomodar muito a gente Mas ainda tem mais uma cascata e aí faz mais barulho Pra mim isso não é um problema, pelo contrário E aí tem uma pontezinha que a gente cruza E aí a gente chega à capelinha Pois é, atrás de mim tem uma capela Ela tá fechada, eu vou respeitar dessa forma Mas dá pra você abrir essa portinha Tem ali um altarzinho Você pode fazer uma oração, enfim, uma meditação É muito lindo esse espaço É cheio de flor, é muito bem cuidado Os proprietários têm um carinho maravilhoso Eu tô encantado Mas bora mostrar o nosso chalé pra eles, produção? Acho que o pessoal quer conhecer lá dentro, né? Gente, vocês não perdem por esperar Bora lá pra dentro então E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, e antes da gente entrar no chalé, quero mostrar pra vocês como eu falei, são dois chalés O chalé Lívia, que é o que a gente está aqui à direita E o chalé Lívia Então são dois chalés, eles são iguais E a gente vai mostrar o nosso, o chalé Lívia, pra vocês Bora produção, bora entrar Vamos mostrar então? Sejam bem-vindos Pessoal, agora sim, sejam bem-vindos ao chalé Lívia O chalé onde a gente tá passando duas noites, um fim de semana Esse chalé é maravilhoso Bom, toda a propriedade é incrível Como vocês já viram até agora aqui no vídeo E ele é todo feito de tijolo O barulho do caminhão, pode deixar, deixa E ele é feito todo de tijolo Eu até ontem tava falando pra proprietária A hora que ela apresentou pra gente Eu achei ele incrível, porque ele tem um rústico Mas ele é super aconchegante Ele é feito de pedra, madeira Enfim, é muito lindo Bom, começar aqui pela cozinha Deixa eu vir pra cá Essa aqui é a cozinha que eu falei pra vocês É uma mini cozinha, se a gente pode dizer Tem uma pia Tem um cooktop com duas bocas É um cooktop a gás Porque sim, eles têm instalação a gás Aqui no chalé, nos dois chalés no caso Tem água A proprietária deixa um galão de 5 litros por dia Então ela inclui água Isso é algo muito raro No Airbnb geralmente a gente tem um custo De ter que trazer água, ter que comprar água Aqui eles fornecem água E eles repõem todos os dias 5 litros Isso é ótimo Pra mim já me ganhou por aí Tem um armário com tudo Vou abrir aqui rapidinho, produção Prato, xícara, copo, enfim Inclusive café E tem várias cafeteiras nessa casa, né? Nesse chalé Dá pra fazer café de diversas formas Isso pra mim também é um excelente É um ponto muito positivo Tem um forninho de micro-ondas E um forninho elétrico Além de uma geladeirinha, né? Um mini bar E vocês sabem Aqueles que já seguem a gente há bastante tempo Aqui no canal Sabem que a gente procura sempre Acomodações que tenham uma geladeira em micro-ondas Porque os nossos cães Os cachorrinhos, né? O Bartô e a Helena Comem comida natural E a gente sempre precisa estocar ela Numa geladeira Num freezer Depois pra geladeira Pra descongelar E aí na hora de preparar A gente adiciona ali Alguns suplementos E coloca no micro-ondas Pra esquentar Na verdade Esquenta antes de colocar os suplementos Aqui embaixo tem várias outras coisas Que eu não consigo mostrar pra vocês Mas tem aqui Uma área com mais Que tem panela Tem até kit pra fazer fundir E aí produção A gente vai agora Deixa eu mostrar aqui Essa salinha Só pra mostrar uma coisa rapidinho Aqui tem uma mesinha de jantar Pra duas pessoas Com dois lugares E olha só o que eles deixaram pra gente Os proprietários Olha que legal A gente ainda não comeu A gente chegou ontem à noite Como eu falei pra vocês E a tibaia É conhecida como a terra do morango Eles deixaram uma caixinha de morango Pra gente Tão com uma cara maravilhosa E hoje a gente precisa comer Produção A gente não pode deixar passar Porque senão Morango estraga super rápido Né? Tem aqui um pedaço do teleado Que é de vidro E entra luz solar Muito legal Muito legal Bom, vamos dar uma voltinha Produção Você vai lá pra cozinha agora E aí eu fico aqui na sala E aqui a gente tem uma salinha de estar Então dá pra gente sentar Aqui tem dois balcões Que a gente consegue então sentar aqui Pra fazer alguma refeição rápida Tem uma poltroninha Onde está o senhor bateau E uma lareira Essa lareira na verdade Ela esquenta tanto a sala Quanto o quarto E essa lareira Ela tem uma tecnologia diferente Ela não é a lenha Então eles deixam aqui Álcool Você coloca álcool ali no meio Tem tipo um algodãozinho E aí tem umas pedras vulcânicas Você acende ela Ela queima por cerca de uma hora E as pedras esquentam E mantém o calor Então a gente conseguiu dormir Bem aquecidinho Bem tranquilo aqui E tem feito noites bem frias E realmente ficou bem confortável Tanto aqui na sala Quanto lá no quarto Então vamos então Vamos então dar uma voltinha Vamos mostrar o banheiro pra eles Primeiro banheiro né A gente deixa o quarto Por último certo? Então vamos aqui pro banheiro Esse é o banheiro pessoal É bastante amplo Bastante espaçoso E eu já falei pra vocês Em outros vídeos O quanto eu gosto de banheiro né Porque eu adoro tomar um banho Bem gostoso Num lugar bem gostoso E aqui bom O que falar desse box Dá pra focar ali produção Tem um jardim dentro do box Gente É maravilhoso E aí você vai tomando banho Dentro dessa selva Esse jardim E é realmente o chuveiro É muito bom É chuveiro a gás Geralmente Nos e-bebês que a gente fica Tem chuveiro elétrico E muitas vezes a gente sofre Tomando banho Principalmente em dias mais frios Em noites mais frias Esse aqui é a gás O chuveiro A gente teve que controlar Porque ele esquenta demais Inclusive com aquela pressão Maravilhoso Então realmente Não tem o que falar Bora pro quarto então produção Sim Mas antes Quero pedir o like de vocês Antes da gente mostrar o quarto Que é muito lindo Gente Esse quarto é maravilhoso Então já deixa o seu joinha E se inscreve aqui no canal Senão eu não vou mostrar esse quarto Já deixou o joinha? Se inscreve também Tá certo Então agora Vamos pro quarto produção Tcharam Esse é o quarto do chalé Lívia Com cachorro em cima da cama A gente trouxe a escadinha do Bartô sempre A Helena às vezes usa a escadinha Às vezes ela Enfim Ela não é muito de gosto De ficar na cama E aqui no quarto A gente tem uma TV Que é uma smart TV Ontem a gente tava assistindo Diversas coisas do YouTube A lareira Como eu falei pra vocês Ela dá pra sala E aqui pro quarto Então ela aquece os dois ambientes Uma cama de casal Super confortável É O colchão da cama Peraí que O colchão da cama Realmente super confortável Tem ali Uma mesa de cabeceira Bom Tem duas mesas de cabeceira Só que nessa aqui Tem algumas gavetas Se você quiser utilizar Como armário Aqui a gente tem um armário De espelho Né Então Um armário Um guarda roupa Eu não vou abrir Tá produção? Melhor não É Porque tem muita bagunça Aqui dentro E aí Essa é a vista Do nosso quarto Olha quanta luminosidade Quanta luz Natural tem E isso pra mim É muito Muito importante Ter a luz do sol Ver a cor do dia Como a gente fala Né E essa janelona Esse janelão aqui Dá pra capelinha Lembra? A capelinha que a gente mostrou Lá no vídeo Lá fora Então a gente tem essa vista Quando a gente acorda A gente abre a janela E já dá pra capela Até rimou E aí pessoal Vocês tem gostado Desses vídeos de acomodação? A gente tem buscado Acomodações super diferentes No Airbnb Por falar nisso O link dessa acomodação Tá aqui embaixo Entrem em contato com a Neuza Conversem com ela Porque realmente Vale muito a pena A Neuza é uma pessoa Muito do bem Só de ter vários bichinhos Que ela adota Ter vários cachorrinhos Vários gatinhos Aqui na propriedade Isso já diz muito Sobre ela Sobre o bom caráter dela E ela é uma pessoa Muito acolhedora Assim como o esposo dela também Trouxeram pão pra gente Hoje de manhã Porque são Um pãozinho fresquinho Enfim Então Vou deixar aqui embaixo O link Do Airbnb Se vocês quiserem Quiserem alugar Entrem em contato aí E reservem E queria saber Se vocês gostam Desse tipo de vídeo O que vocês têm achado Qual outra cidade Vocês gostariam de ver Aqui no canal Tanto da gente Mostrando acomodações Quanto também De rolês Coisas legais pra se fazer Comenta aqui embaixo Que eu vou ficar muito feliz De saber De ter as dicas de vocês Ah Por falar nisso Também a gente ainda vai ter Muito conteúdo Aqui em Atibaia A gente vai gravar ainda hoje Um outro vídeo Que vai sair mais pra frente Aqui no canal Do que fazer com os pets Aqui na cidade Atibaia é uma cidade Muito gostosa Eu vim pra cá Quando era criança Porque tem alguns tios Da minha mãe Primos da minha mãe Os portugueses Os portugueses todos Têm casa aqui Eu tava falando isso Pra produção ontem E aí Eu lembro assim Algumas coisas Daqui de Atibaia Mas tô muito ansioso Pra gente poder sair Explorar a cidade Com os pets E mostrar pra vocês Aqui no canal Então se liga aí Se você ainda não é inscrito Se inscreve Que tem muito conteúdo saindo E acho que é isso Né produção Bom Eu vou encerrar esse vídeo Então por aqui Pessoal Mais uma vez Queria agradecer Muito a audiência de vocês Não se esqueçam De sempre fazer memórias De vocês saírem Compartilharem memórias Criarem Curtirem essas memórias Porque é o que a gente Tem feito aqui Eu tô muito feliz com isso E vocês já sabem Só vai Just go Just go, miss Mi cabeça Recallam The moment That I was convinced We'll stay out Some morning And head out Exploring Make up For months That we've missed Cause your lips Are calling And my heart Recalling The way I could never Resist It's been so Hard Don't know I wanted to stay Cause I'm so glad But there was No other way Did you wave? Cause I've been counting days And I'm calling up to say I'm coming home to you I'm coming home to you I'm coming home to you And I know that it's not over you But I'm coming home to you Home to you I'm coming home to you I'm coming home to you And I know that it's not over you But I'm coming home to you